A Polícia Militar vem realizando um ótimo trabalho na cidade de Pinheiro. E buscando estar cada vez melhores e mais preparados, eles investem principalmente em armamentos. Como prova, aconteceu esta semana o treinamento com as novas armas não letais. O treinamento contou com a presença do 10º Batalhão da Polícia Militar, Grupo de Operações Especiais e a Guarda Municipal. Tempo 2! Tempo 3! Tempo 3! Durante o dia inteiro, ensinamentos passados pelo capitão Eduardo Azevedo deixaram os responsáveis pela segurança pública da nossa cidade assim, todos atentos a cada detalhe. Para que eu faço esse teste? Eu destravo minha arma, eu faço o que? Pressiono a tecla do gatilho e baixa a trava de segurança para onde? Para a polícia militar. Tanto a Polícia Militar quanto todo o órgão de segurança pública estão utilizando a Taser, que é uma arma menos que letal, onde ela emite ondas T que ocasionam incapacitação neuromuscular no indivíduo. Com isso, faz com que algumas situações policiais do dia a dia, onde nós necessitamos efetuar um disparo com arma letal, seja substituído por uma arma menos que letal, ocasionando com isso menos lesões ao indivíduo, ao oponente. Depois da teoria, é hora de partir para a prática. No início, eles se mostram meio inexperientes, mas com jeitinho, já começam a manusear a arma de forma tranquila. Importante lembrar que só os policiais militares que tiverem treinamento, assim também como você pode observar, a guarda municipal local está também presente nesse treinamento. Você só pode utilizar a arma Taser se você tiver treinamento, certo? Porque a arma Taser não é um brinquedo, é uma arma menos que letal, mas que, se utilizada de forma errônea, de forma errada, pode trazer sérios problemas. Com várias unidades em uso por todo o Brasil, as armas não letais, também conhecidas como Taser, conquistam cada vez mais as forças de segurança do nosso país, inclusive a guarda municipal. Vai ser utilizada agora pela polícia, né? Futuramente, com certeza, a guarda deve estar aderindo e para a gente fazer um trabalho, juntamente com a PM, em prol da sociedade. No lugar das balas, os agentes disparam uma descarga elétrica que age diretamente sobre o sistema nervoso do criminoso, paralisando as ações dele imediatamente. Com isso, o policial tem tempo suficiente para render e algemar sem ferir o oponente. Cada policial militar aqui presente passou por um treinamento, porque existem situações em que o indivíduo não pode ser atingido por uma Taser. Por exemplo, uma situação de um delinquente que acabou de assaltar a bolsa de uma senhora e vai pulando um muro. Se ele estiver em cima do muro, você não pode atingi-lo com a Taser, porque ele pode cair da queda, pode ocasionar uma lesão e com essa lesão ele pode vir ao óbito. Então, não é aconselhável também em mulheres grávidas, gestantes, pode ocasionar problemas ao feto, crianças, idosos, algumas situações. O indivíduo que está próximo a uma poça d'água, uma piscina, um local onde ele possa cair e se afogar. Depois das instruções do capitão, o treinamento a partir de agora vai acontecer de forma parcial e diariamente, tendo em vista que o uso dessa arma já pode ser feito na cidade de Pinheiro. Cada dia que passa, o mundo está sendo globalizado, os conhecimentos vão aumentando e a gente nunca está 100%. Então, esse curso é de grande proveito para nós que fazemos parte da Polícia Militar do Maranhão, porque essa nova arma, a Taser, ela será de grande utilidade nos grandes eventos, como o Carnaval, por exemplo. E esse treinamento visa nos qualificar para que a gente possa manusear e usar essa arma com segurança. Taser, Taser!